De novo regresso à Havana, o fim do nosso cruzeiro. O barco irá atracar dentro de pouco tempo. E aqui uma panorâmica a partir do barco de Havana Velha. É o fim do nosso cruzeiro. Mas ainda vamos almoçar aqui no barco. Antes de sair. Aqui é o Malécon. É o Malécon. É um passeio marítimo aqui com 9 quilómetros. Não se vê todo, mas está ali a curva. Ali temos o Capitolo. Está ali o Porto. E Havana, muito bonito. Havana Velha, muito bonito. La Habana. La Habana. Fim do cruzeiro. Fim do cruzeiro. Fim do cruzeiro.